Nesse domingo é comemorado o Dia das Mães. Em Lima, no Peru, as detentas tiveram um sábado bem diferente. Veja aí como foi. Toda mulher adora um dia de beleza, ainda mais numa data tão especial. Elas se maquiaram, fizeram penteados. Foi um dia de festa, com direito até a desfile de moda. Dessa vez, as detentas, a maioria presa por tráfico de drogas, também puderam mostrar as habilidades que aprenderam nessa penitenciária no sul de Lima. Hemos podido também apreciar as distintas artes, os distintos ofícios que elas adquirem no estabelecimento penitenciário. Elsie está presa há 12 anos e tem dois filhos. Agora está apostando na venda das bolsas. Todos nos vamos equivocar, pero temos o dever de rectificar, e creo que essa é a parte mais importante. Não ver o que aconteceu, mas como saibas daqui. Este lugar é um lugar que te muda a vida, mas tem que mudar a vida de maneira produtiva.